Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no canal, rapaziada, é muita satisfação hoje filmar esse carro, mano, uma pessoa que, eu era molecote, eu jogava bola, eu tinha sei lá, meus 8, 9, 10 anos de idade, quando meu pai levava pra jogar bola, e aí depois de eu, velhão, com 36 anos de idade, hoje eu tenho o prazer de filmar o carro do Roberto, mano, Roberto aqui, ó, fez parte da minha infância, quando eu era molecote, eu jogava bola junto, e aí, a ideia é essa, olha o projeto do homem, rapaziada, se liga na qualidade desse projeto, meu, tem muito detalhe, não é um simples Lancer, mas, é muito, mas muito detalhe mesmo, olha isso aqui, ó, o famoso e o bravíssimo Lancer Fúria Negra, rapaziada, vou deixar o Instagram dele aqui, ó, ele falou pra mim que tá indo pra? Maranhão. O Maranhão, ele foi com o Maranhão, você foi com ele pro Maranhão esses dias atrás, não foi? Tem um ano. Tem um ano que ele foi com ele pro Maranhão, e aí, agora é definitivo? Agora vai de vez. Definitivo. Agora é definitivo. Definitivo. Mas a história do carro, Roberto, eu já falei seu nome, que prazer, Roberto, falei no começo do vídeo, Roberto, nós jogava bola, era molecote, mano, molequinho, Roberto. Papai brigava, papai brigava. Meu pai arrebentava, nós. Continua do mesmo jeito, Roberto, nunca vi um negócio desse, mano. E aí, é o que eu falei, hoje, a pessoa, hoje, mais velho, o Roberto pegou e montou essa joia, cara. Roberto, eu vou entrar na história, por que esse Lancer e esse projeto chegou nesse nível, mas o porquê da história desse carro aqui. Por quê? Vamos lá, vamos pegar um pouquinho da história? Não é da sua época que você é novo. Sim. Eu te conheci criança. Cara, mas eu era muito fã do Denner, da portuguesa, que seu pai deve lembrar. Sim, jogador que morreu no Ascendical, não foi? Então, ele, o que ele tinha, tinha o Eclipse, e eu adorava o Eclipse, e eu, eu joguei bola com ele, não profissional, nas peladas, no Jago de Brasil e tal, lá onde eu morava. Caramba, eu não sabia disso, não. É, pô, então eu joguei, troquei, eu joguei bola com ele, não bola profissional, mas ele jogava com nós lá, tal. Não sei, molecote, ele é molecote também. Dava umas, uns bereque dedos nas meninas por lá, o bicho era foda. Aí, como ele, com aquele acidente que ele teve no Eclipse, eu falei, cara, mano, o moleque foi embora, e eu tinha vontade de ter o Eclipse, né, só que o Eclipse ficou fora do... Só que o Eclipse, naquele tempo, era um carro de patrão mesmo, que tinha muita grana. Sim, naquela época, era pra quem tinha muita grana, ou pro jogador de futebol. Muita grana mesmo. Jogador de futebol, ou cantor, alguma coisa assim. Verdade. Senão, não teria um Eclipse. Verdade. E eu também não pude cair no Eclipse, eu caí no Lancer, que pra mim é o sucessor do Eclipse. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. E aí o projeto desenrolou por quê, meu? Eu sou muito fã do Pantera Negra. Ó, o Robertão, com os cantinhos, mano. E aí eu peguei o Pantera Negra e falei, pô, cara, ele tem uns detalhes roxos. Vou fazer meio que uma temática em cima do carro. Vou fazer uma temática em cima do carro aí. Vou fazer uma temática. Peguei, só que o Pantera Negra que eu fui consultar, já tinha Pantera Negra no Instagram. Falei, cara, e agora? O cara, o Lúcio, meu amigo, falou, Roberto, por que você não coloca a Fúria Negra? Pagou a pressa a Fúria. E pronto, é a Fúria Negra. Aí virou o nome, virou a página do carro e o projeto do carro. Mas, Roberto, quando você pegou esse Lancer, ele não tinha nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Não tinha nada a ver com isso. Era um pretinho, sem nada, sem... Original de tudo. Originalzinho, originalzinho. Que ano que esse... 2016. Ele é um 2016? É 15 e 16, o normal, que é o HL. Sim. O mais simples dos Lancer, que é o que eu pude comprar na época. Sim, sim. É o que Deus proporcionou. É, exatamente, graças a Deus. E ele veio com roda 16. Original mesmo dele. Original. Eu já joguei ele para a roda 18, foi a primeira coisa que eu fiz, só que eu joguei para a roda original 18 do GT. Não era essas ainda. Sim. Mas eu falei, eu vou colocar, beleza. Sim. E aí veio desenrolando. Aí depois veio a ideia de ter o body kit do Evoluxo, né, que é do Evoxi. Sim, é isso que eu ia te falar. Gente, esses são detalhes. O farol já é outra questão. Farol é... Ô, Roberto, é muito detalhe. Muito. Mas vamos lá. É muito detalhe. O capô não é original mais. O capô é do Evoluxo também. Então você comprou o kit do Evo 10. Do Evo 10. Igual o branco do meu amigo dele. Que você pegou lá. Esse é um Evo de verdade. Esse é um Evo de plaqueta. Esse é um Evo de top. É de plaqueta? É Evo mesmo. Meu Deus. Então, meu... Ela é um Evo mesmo. É de plaqueta. Capô. Capô. Para-choque do Evo 10. Para-choque frontal. Ele já vem, o para-choque original já vem? Já vem assim. Com esse frontilípe. Só não vem o frontilípe. O frontilípe que você colocou. É, o frontilípe eu coloquei. Aí você colocou o puxadorzinho que é... Colocou uma... Nossa, cara. Aquele detalhezinho que o pessoal faz de pintar na mesma cor. Mesma cor, mesma cor. Os faróis original do Lancer. Não é esse. Ele é diferente mesmo. Esse aqui é o do Evo também? Não, esse é o importado. É uma customização mesmo. É importado esse aí. Os caras customizam, mas esse aí eu trouxe ele de fora. Trouxe ele de fora? Uma balada para trazer isso aí, mas deu certo. Ô, Roberto. Ele tem Angel Wise, cara. O Demon Wise. Tem o Demon. E ele faz uma animação, né? Ele faz aquele DRL que vem correndo assim em volta. E aí termina no branco. Caraca. E a seta, a seta vem de onde? A seta, ela faz isso aqui, ó. É dele também. Sequencial também. Isso aí, sequencial. Mano, que farol lindo, cara. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Olha essa frente, rapaziada. Se liga. Olha isso. Sequencial mesmo, Roberto. Mano, olha esse Demon Wise desse carro, rapaziada. Cara, e é legal porque o Evo 10, ele tem uma entrada de ar aqui que é original dele mesmo. É isso. E esse kit aqui, foi difícil de achar, Roberto? Não, esse kit aí hoje em dia tá fácil pra você encontrar. Tem várias pessoas que já fazem isso aí. Já vende aqui no Brasil já. Isso, antes era pior. Agora não, agora tá mais tranquilo pra fazer isso aí. Era mais difícil. Já estão fazendo uma aí já, bem melhor. Já tem gente fazendo no ABS. Também tem no ABS. Esse aqui é de fibra. Esse que você pegou é de fibra. Esse aqui é de fibra. Mas já tem o pessoal já fazendo no plástico ABS já. Mas já tem um menino aí fazendo no ABS. Que é o... É o melhor. É o melhor que tem. É igual como se fosse o original mesmo. Já vem no plástico ABS já montado já. Esse aí, você sabe. Qualquer... Essa semana mesmo eu encostei, velho. Olha lá. Trinca. Trinca, já. Infelizmente. E o carro é baixo. O para-choque, ele é grande. Então sofre pra andar não sofre não, Roberto? Sofre. Então, é do dia a dia. Prova que é do dia a dia, rapaziada. Vocês acreditem se quiser, mas esse carro aqui é do dia a dia, mano. Carro do dia a dia, mano. Ô, 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 Roberto. Mas eu tô vendo um negocinho aqui. Esse carro tá muito baixo, meu irmão. O que que você aprontou aqui, mano? É suspensão. Qual que é a suspensão? Suspensão. Suspensão. Sério mesmo, Roberto? Realização, irmão? Com certeza. Ah, você é do outro. Caraca, mano. Deixa eu pegar o controle aí pra ver se... Pega aí. Ele montou o carro inteiro e ele ainda tava com a suspensão. Ele tava só na... Ele tava na e-back. Sim. As moda esportiva e-back. Que rodas que são essas, Roberto? Roda 18 BBS, né? Com tala 8. Ó lá. Mas o Lancer tem caixa, né, Roberto? Olha isso, tá vendo? Alturinha de rodagem. Qual que é a altura de rodagem? Altura de rodagem. Deixa eu ver se ela desce aí. Às vezes ele demora um pouquinho pra responder. É, hein. Pronto. Altura de rodagem. Alturinha de rodagem. Roda liso. Roda liso. 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 De boa. Tranquilo. Olha isso, rapaziada. Pneuzinho que você tá usando aqui? Esse é o 225-45. 225-45. Pneuzinho borrachudo. Não pede conforto. Não pede. Colocou uns adesivos aqui, ó. Escrito, ó. Lancer. Fúria. É. Negra. Envolve todos os pneus. Aí você veio complementando. Já colocando os... É. Todos os detalhes do Evo. Acessórios do Evo, né? Tudo acessórios do Evo. É tudo do Evo. Não tinha nada disso, viu, Adriano? Não, imagina. Você deve ter pegado ele original. Essa tampa, nem o Evo, o Evo, porque o do Evo é quadrado, né? Então, pra você conhecer o Evo, já é quadradinha a tampa. Você consegue arrumar essa tampa também. Essa tampa aqui é difícil pra caramba. Olha isso aqui, mano. Esse acabamentinho. Esse acabamentinho, né? MDR? Não. Não, é Lancer Shopping. Ah, Lancer mesmo. Lancer, é. Lancer Shopping. Olha, rapaziada. Pessoal do Rafael Costa lá. Que montou. Antena Sharkzinha. Antena Shark. Vai entrar agora, essa semana, vai entrar o Vortex. Várias Sharks, né? Sim. Deixei o... Abro o botão. Bom, vamos filmar essa mala aqui, que eu quero ver isso aqui, meu irmão. E esse aéreo aqui é do Evo também? Isso, isso aí. Mano, então tá totalmente montado com kit Evo 10, cara. Do Evo, lá, né? Sim. E do Lancer Shopping também. Esse, esse. Cara, eu achei legal, porque como é um carro preto, você ornou com esse roxo, mas não ficou agressivo. Não ficou. Ornou demais com a cor do carro. E eu peguei um roxo bem... Sem ser aquele roxo muito... Muito chamativo. Muito chamativo, né? Ficou bem limpo mesmo. Aqui, tudo LED também. Cerencial também, né? Aí ela tá ligada. É uma sequencial também, quando você liga lá tudo... Você mudou tudo isso aqui, Roberto? Lanterna, tudo. Lanterna. Setas também, tudo mudado. Olha os acabamentos aqui. Nada mais original. Escapizão duplo. Depois você vai ligar lá pra gente escutar o bairro dessa joia aqui. Escape também... O para-choque também é do Evo 10 também. Também é do Evo 10. Então você comprou o kit completo. Kit completo. Para-choque, para-lama, capô. Tudo do Evo. O aéreo. Aéreo. Esse... Esse aerofoil também. Esse eu comprei separado. Esse eu comprei de um cara de Sergipe. Ele vende aí. Bem feito isso aqui. O Rogério... O Roberto, então é garimpando tudo, meu irmão. É garimpar, né, meu irmão? Quanto tem que estar com esse carro? Tem cinco anos. Mas tem dois anos que eu iniciei o projeto. Isso que eu ia te perguntar. Então você tem cinco anos que você tá com ele, mas foi dois anos que você pegou mesmo cor e cacete. Agora eu vou. Investindo com força. Devendo. Carnezão. Vai longe, né, não, Roberto? Você é louco, mano. Mas olha, de verdade, rapaziada, insano demais. Roberto, hoje, quando você levanta de manhã, meu irmão, e você vê esse carro na garagem, o que que isso significa pra você, mano? Realização de criança. Um sonho de criança. É... De uma coisa que... Eu saí dentro da roça, igual, tipo assim, vocês também. Sim, sim. Sabe o que eu falo assim? A gente fala que a gente é pobre e louco. É. Que a gente veio lá de baixo e a gente veio construindo. Às vezes, só quando a gente chega numa idade mais velha que a gente consegue realizar o sonho desse. Exatamente. Eu vim conseguir realizar o sonho aos 47 anos que eu vim realizar. Aí o sonho realizado... Trabalhando muito. Agora que você já tem um ano, né? Trabalhando muito, né, Roberto? Trabalhando muito. Eu sei. Você sabe que eu trabalho em padaria. Trabalha muito. Não tem final de semana. Não tem final de semana. Trabalha virado direto. É isso, rapaziada. Então, assim, às vezes a gente vê isso aqui montado e fala, ah, é filhinho de papai. Meu irmão, filhinho de papai. Isso é filhinho de papai do céu mesmo. Nosso Deus. Não tem mais nem cabelo. Foi embora. Então, assim, eu vejo a sua felicidade, Roberto, de você contar um pouco do seu projeto, porque só Deus sabe o quanto você sofreu por se chegar nisso hoje. Eu, minha esposa, graças a Deus, minha esposa me apoiou bastante nisso aí. Fortaleceu demais. Nossa, se ela não fortalece, ela não fazia, né? Entendi. Então, mesmo ela, às vezes, contra a vontade dela, mas ela me ajudou. É. Muito. Você tem ideia, a primeira coisa que eu coloquei nesse carro, que eu te falei, foi as rodas. Sim. E quem comprou, foi ela. Tá vendo? Porque eu comprei uma. Quando a patroa fortalece... Eu só achei dinheiro pra comprar uma. Aí eu fui lá no cara e busquei uma roda. O Rafael falou, ô Roberto, eu tô te vendo. Você pega uma de cada vez. Eu falei, tá bom. É nada. Eu peguei, fui. Eu peguei uma. Olha isso. Aí só que eu cheguei em casa e minha esposa falou assim, ô, eu sei que você não vai ficar contente, você vai ficar ansioso. Vamos lá buscar o restante. Aí buscou o restante das rodas, né? Vamos lá buscar as outras três. Tá vendo? É isso, rapaziada. Só que não era essa ainda, né? Era não era... Sim, era outra roda, outra roda. Aí ela já vendeu e já virou moeda de troca pra essa daqui. Já virou isso aí. Já virou troca. Ih, o que que eu ia te falar? Nossa, quando você lembra dessas coisas, vale a pena. Não vale não, Roberto? Isso é doido. Olha o kitzinho lá, ó. Até o kit você personalizou. Tá bagunçado aqui, hein? Relaxa, meu irmão. Corta a mala de... Ó, mas é coisa do furo. É, isso aí, ó. Tem um bonezinho, tem as coisinhas deles também. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, rapaziada. Chama o Roberto lá, ó. Cara, aí o kitzinho da Castor ficou bonito. Você fez um detalhezinho roxo. E a mala do Lancer, ele é grande também, né, Roberto? Qual que é a mecânica desse carro? Ele é o que? O motor? O motor 2.0 com câmbio 7. Abre o capô dele lá. Vamos lá. Vamos lá, que aí a gente finaliza na interna, que a interna desse carro tá chique demais, véi. É que você tem... O carro tem detalhe em tudo que é lugar, né? Ih, eu tô vendo. Na frente, na traseira, dentro. Vai tudo. Ó lá. A cabeça fica milhão, né, Roberto? Tá suja, hein, mano? Colocou a barra de torção também. Torção. Colocou o... O intake. O intake. É, daqui é só. Ele é quatro cilindro. Isso. Caramba, véi. É gastão esses carros, Roberto? Não, cara. De boa, é um mecânico num carro, como você fala, quem conhece Corolla e... E Honda. E Honda Civic. É isso aí. É japonês, carro japonês. Mesmo mecânica, mesmo consumo. Aqui na cidade de São Paulo, eu ando com ele a oito e meio, nove. Porra. Beleza? Na estrada... O ano passado eu fui com ele. Maranhão. É, o Maranhão não tava modificado o escapamento ainda. O escapamento tava original. Eu fiz quatorze na estrada. Porra. Vamos pra caramba, andar num 2-0 confortável nesse carro, é? Então? Vale a pena? Esse ano eu não sei, porque esse ano eu vou de... Com o escapezão aberto já. Com o escapezão aberto, né? Provavelmente vai dar uma quebradinha no consumo aí. Rapaz, olha aqui. Até os parafusadorizados ele colocou aqui pra prender. Olha os detalhezinhos do carro, mano. Ô, Roberto, aqui é muito amor envolvido, hein, meu irmão? Aí tem muito amor, hein, velho? Você é louco, velho. Roberto, vamos filmar a interna lá, mano? Vamos lá. Vamos que vamos, porque o cara é rico em detalhes. Dá licença aqui, meu irmão. Roberto, agora vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Fala aí. Você acha que eu, aquele molecote que nós jogava bola, você vinha com a sua bicicleta, Roberto? Você lembra disso? A bicicleta é verde? Você ia com a sua bicicleta? Você lembra disso? Eu lembro, lógico que eu lembro. Você imaginou que há anos depois eu ia estar aqui, cara, filmando um sonho seu? A gente não imaginava, não. Nunca? Mas nunca, gente. É sério. Nunca, 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 nunca. A gente se imaginava, a gente se encontrando, sabe, hoje? Da pizzaria, né? É. Ou jogando bola aí. Ou jogando bola. Mas nunca que eu pensei que um dia eu ia poder contar a história do Roberto, rapaziada. Eu estou muito feliz de filmar seu carro, meu irmão. E, assim, eu vejo esses detalhes. As pessoas, às vezes, olham e falam assim, puta, ficou zoado. Ai, ficou bonito. Cara, isso aqui é seu, meu irmão. É isso, a realização da gente, né? A gente faz para alimentar o ego da gente. É. E claro que a gente fica feliz... A vida é uma só, Roberto. É, certeza. E você fica feliz quando uma pessoa fica feliz. Mas não fica... Você viu o pessoal falando com você aqui agora? Eu faço direto, pessoal. Direto, pessoal. Fica lá e eu fico de longe olhando o pessoal, olhando. Que legal. Eu fico feliz porque eu vejo que a pessoa, principalmente, Adriana, as crianças. Sim. Eu gosto. Você passa na rua, as crianças ficam malucas. Eu acredito. Você fala assim, rapaz, as crianças estão... Eles estão arrumando uma inspiração ali. Então você pensa, essa criança daqui uns dias, ele vai ser tipo eu, né? Ele vai gerar o sonho dele. É a futura geração dos carros aí. Futura geração. Futura geração. Isso é verdade, hein? Eu já espero, né? E aí, vamos lá. Eu vi que o carro é todo personalizado. Você fez essa arte aqui, esses bancos. Esses bancos lá na Cairon Race. Ó, Cairon Race, patrocina aí, hein, mano? Ó, ó. Top o serviço do cara, hein? É, mano, essa costura ficou top, hein, Roberto? Top, top. Mano, o cinto roxo, velho. O cinto, mano, é quem faz aí, ó. Ô, vamos fortalecer também aqui, ó, Ivan. Da IMK. Da IMK. Ô, vou chamar ele. Tô querendo colocar um cinto colorido no meu carro, mano. Cara, até os tapetes do carro, meu irmão. É personalizado, ó. E eu, já tá saindo um novo tapete, porque essa logo aí eu não posso usar, né? Ah, essa aqui é a do Real mesmo, do... É verdade. Não pode usar. Essa pantera eu não posso usar. Mas a sua você pode, que você já tem a marca sua. Aqui eu posso usar, porque ela tá guardada. Eu não tô fazendo comércio dela. Ela é sim. Mas, por exemplo, aqui, acho que aqui não tá, né? Ah, não. Mas os bonés, essas coisas... Não pode. Aí eu tenho a minha já. Ela tem a marca própria mesmo. Eu tenho a minha marca própria. Ele é automático? Automático. Ele é seis marchas? É uma simulação de seis marchas, né? Câmbio CVT, né? Ah, você colocou a espadinha aqui. Ficou um chame, mano. Esse volante é original dele mesmo? Volante não, mandei refazer. Ó, remodelado. Pintado aqui, pintado aqui, pintado. Funciona tudo aqui na mídia? Tudo funciona aí. Funcionou tudo. Aqui o pedal shift é envelopado, né? Sim. Cara, é cheio de detalhe. O carro é demais, Roberto. Você é louco, velho. Aqui também é pintado. Então, realmente, o carro andou em umas oficinas aí, então, Roberto? Foi em umas oficinas e outro foi boa parte eu que fiz. Você que fez? Isso que eu ia te perguntar. Algumas coisinhas, ó, esses detalhes de pintado, por exemplo, isso aqui, essas partinhas aqui, ó. Foi você mesmo que fez. Foi tudo, não, tudo um colega meu que fez lá perto de casa. Você desmontou e mandou pra ele fazer. E levava pra ele fazer. Ali mesmo na Mazzei, onde a gente mora ali. Sim, sim, sim. O Aerofólio também foi ele que fez pra mim. Olha que legal, rapaziada. Ô, Adriano, agora essa miniatura aí, você acredita que eu tenha ela antes de ter o carro? É nada. Sério? Eu comprei essa miniatura pelo Mercado Livre, não tinha nem noção de qual era o valor das miniaturas de Lancer. Paguei R$220 nessa miniatura na época. Caramba, velho. Sabe quanto? 2018. Eu não tinha um carro ainda, não, viu? Eu não sabia nem que carro que eu ia comprar. Aí você viu e gostou e falou, vou comprar. Eu gostei desse lancinho. Aí eu levei pra casa. Tá vendo como que é a lei da atração? Lei da atração. É, isso mesmo. Lei da atração. A gente atrai as coisas que a gente, às vezes, no subconsciente, a gente não tem ideia. Pois é, porque o sonho da minha esposa, Adriano, era comprar um Honda Civic. Sim. E a gente foi fazer o teste de drive no Honda Civic e ela não gostou do painel. Sim. Porque ela falou que era muito chamativo. Ela gosta de coisa robusta, assim, igual eu. Mas não tão que nem o Honda Civic. Isso. Aí quando nós chegamos, que ela olhou esse painel, ela falou assim, esse carro o que nós vamos querer? Gostou. Assim, de cara, sabe? É, sabe o que é, Roberto? Não foi você que escolheu o carro. O carro que escolheu vocês. O carro escolheu nós. E tá aí, sendo bem cuidado. Primeiro vem a miniatura, pra depois vir o grande, né? É isso mesmo. É o sonho, cara. É por isso que a gente nunca pode desistir. Às vezes as pessoas, hoje em dia, a geração de higienia desiste muito rápido. Muito fácil, cara. Desiste muito fácil. Você sabe disso, você já, já, você não tá nessa geração de negócio, você já tá um pouco antes. É. Então a sua geração ainda é boa. Mas eu vejo a molecada hoje em dia, pelo amor de Deus. Desiste, não, não, não. Vamos lá, desiste no, vamos, seja serviço ou outro projeto. Mas no serviço, apertou um pouco, ah, no terceiro dia de trabalho já desiste daqui lá. Ou seja, essa pessoa não tem um sonho, né? Verdade. Eu acho que quem desiste de, principalmente de um trabalho, ele não tem um sonho pra realizar. Ou você foi realizar o seu com 40 e poucos anos. Tá entendendo? Aí eu quero que a realiza... E você não é um só dos primeiros não, Roberto. Tem vários que é assim que eu falo. Vários, vários, vários. Trabalhou, trabalhou, quando conseguiu chegar agora, eu consigo realizar meu sonho. Exatamente. Eu tenho num grupo lá também, um menino lá que realizou o sonho dele agora, ano passado, com 45 anos. É isso mesmo. Mas ele nem mudou o carro ainda, ele só comprou. E tá feliz pra caramba. Feliz pra caramba. Ele vai comigo, o bicho fica maluco. Não, meu, eu vou... Daqui um ano eu vou deixar meu carro igual o seu. É isso mesmo. Inspiração, irmão. Inspiração. E eu, ó, jamais eu imaginava que eu fosse ser inspiração. E hoje, nada aí, eu tô com o meu Instagram com 8 mil e quase 8.500 seguidores. E aí você tá aqui... Mano, é gente pra caramba. Ajunta 8 mil pessoas junto? É muito. E aí você tá hoje aqui no Eventical selecionado. Selecionado. Chique, hein? Foi selecionado, é isso mesmo. Selecionado. E o carro entrou no evento e tá aí roubando a cena. Não é não? É isso aí, Eduardo. Mano, obrigado. Cara, obrigado a você. Que satisfação. Mas eu sempre faço uma pergunta pra finalizar o vídeo. Quem você agradece hoje esse projeto, meu irmão? Eu, primeiramente mesmo, é Deus. Sempre. Não tem, não tem mesmo. Primeiramente é Deus. E a segunda pessoa é minha esposa. Como é o nome da patroa? Ilda. Ilda. Meu amor, você foi tudo nesse projeto. Eu imagino. É, você pensa que não, mas a força que você deu pra ele... É, nossa, muita, muita força mesmo. Mesmo ela, às vezes, não querendo gastar com outra coisa e me ajudar nesse projeto do carro, te deixa feliz. Porque ela sabe que isso me faz feliz. Te faz bem. Me faz bem. Porque, Adriano, eu passei por um processo de depressão, então isso me resgatou. Eu acredito. Você não é o primeiro que eu faço vídeo assim, Roberto. Então, então... De verdade. É, meu. Então eu passei por um processo de depressão e nesse processo de mexer com o projeto do carro foi onde a gente me levantou. Terapia. Então, como ela sabe que me fazia bem, ela falou, então, vamos ajudar. Então, nós estamos unidos aí. Graças a Deus... Graças a Deus, Roberto. É uma pessoa que está te fortalecendo, realizou o sonho e mais uma terapia, rapaziada. Eu não sei o que esses danados têm que... Não tem um negócio nada. Tem. Eu vou... Que a calma, velho. Eu vou agradecer mais uma pessoa aqui. Não é uma pessoa não. Na empresa que eu trabalho. Porque sempre eles sabiam pra que eu pegava o dinheiro adiantado. Sim, eu acredito. Sabia. Você acha que ele não sabia? Sim. Mas ele pegava, ele arrumava. Eu sei que você está gastando com o carro. Mas arrumava. Eu agradeço também a eles demais. E fortaleceram também. Sempre, sempre. Mano, é isso que está as pessoas boas que agregam na nossa vida. É isso mesmo. Não é não, Roberto? Isso aí vai levar pra sempre. Meu irmão, que prazer. Igualmente. A vida dá uma volta grande hoje. Mano, e a gente... Ó, e quantas vezes, Roberto, vamos filmar o carro? Vamos filmar o carro. E nunca dava. E morando perto, hein? Do lado. Do lado. Você na sua correria, eu na minha, mas graças a Deus... Eu nem sabia que você ia vir. Dois sem vergonha, hein? Eu nem sabia que você não ia vir. Eu não sabia do nada. Eu estou filmando o carro. Ele é o Adriano. Eu falei, é nada. O Roberto está na área, filho. Eu não sabia que você estava lá também, não. É isso aí. Estamos aí. Meeting Park, filho. Roubando a cena com força. Roberto, estamos juntos. Estamos juntos. Eu vou finalizar o vídeo. Diga esse motorzinho pra mim, vai. Bora lá. Eu quero escutar esse escapamento fazendo barulhinho. Ah, vê. Olha isso aqui, rapaziada. Meu Deus. Nossa, ele é isso. Não vou expulsar nós do rolê. Rapaziada, se inscreve, curte, compartilha, deixa aquele like, monstro. E se liga, filho. Você está doido. Lancer Furia Negra roubando a cena. E é isso. Bora para o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho